Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente o nosso conselho, o Glauco e o Cruzeiro Alcides e também os integrantes das Alas Novas, que a gente está contente, o Cacá e o Lucas, que representam uma Alas Novas que a gente está buscando e a gente está vendo entusiasmo, e o Wilson, parceiro nosso e companheiro, agora passou realmente, efetivamente, junto com a gente aqui na CP, junto também nas categorias de base, que tem nos ajudado bastante nesse momento de transição, de algumas mudanças de mentalidade. Eu quero aqui dizer, né, o Lucas e o Cacá, que a menina de vocês aí me deu um caminho, ele me deu uma profissional, você não se deu um estratégico a mais aí para a gente poder, porque eu vou dar uma, sabe, uma ministrada e aí, finalmente, se ele passar, eu e o senhor, e o senhor Pedro, nunca eu podia deixar de agradecer, que ele vem sempre das despesas, né, então, é só uma presença. A gente procurou fazer nesse momento, que nós temos alguma situação que vai ser resolvida, não é porque ele está enrolando, não, foi o Jair, mais um da Alas Novas, senta aí, Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o Jair, o secretário de São Paulo, da de São Carlos, faz parte do nosso time novo, e a gente procurou deixar para hoje, né, para anunciar, e claro, porque nós estávamos prorrogando, para algum motivo, não, o motivo é que vai aumentando o time, né, concretizado, a questão do treinador, né, então, eu quero, a gente conversou bastante ontem, ontem eu estive lá em Maringá, com a nova esperança, junto com o Silvio, que também vai ser um parceiro nosso, no início do ano, a gente já tinha um pouco de que descartado, aí, algumas situações, mas ele, pelo andar da carruagem, ele vai nos ajudar aí, com algumas ajudas de jogadores, que vem a custo zero, né, ajudar também aí, na questão da organização administrativa, através de um diretor, também está sendo parceiro, e claro que a parceria é o momento maior, nesse momento que acabou, nos animando, e deixando um pouco, não tranquilo, né, tranquilo, em questão da financeira, é claro que ajudando muito, não tenha dúvida, mas é uma tranquilidade para poder iniciar um trabalho, que é com o Adriano, né, porque a gente conversou uns 30 dias atrás com o Adriano, e se concretizou, ele realmente, está buscando parceiros, e claro que assumi lá toda a comissão técnica, né, parceiros dele, claro que tem uma empresa, e essa empresa, eles têm parceiro também, e também alguns atletas, alguns jogadores, e é custo zero, esse é um, nós já temos alguns aqui, treinando aí 8 ou 9 jogadores, como Silas, e que já, também vai fazer parte do elenco, é como a gente falou, em termos de custo aí, que a gente faria um tipo barato, né, Cláudio, e a gente vai fazer barato, mas não quer dizer, o barato é aquilo que nós vamos procurar, em termos disponíveis, para fazer, quer dizer, que não vamos buscar outros meios, outras maneiras, e que ele tem um time que tem um custo barato, ele tem um time competitivo, e é essa parceria, e vamos estar abertos a esses parceiros, que tem realmente jogadores, empresários, jogadores, mas que venham para cá, e venham realmente, ser parceiro, não vim aqui falar, o atleta, o jogador custa tanto, e eu ia dizer, paga a metade, aí eles não pagam ele inteiro, tivemos hoje, inclusive, com o Rafael Velar, né, e no contato junto com o Augusto, que é italiano também, que é um vencedor, ele está aqui em Paranavarí, e que ele também se dispôs a nos ajudar, e a gente tem que falar, não é uma questão só financeira, isso vai ajudar com o procador, isso vai custo zero, é medido, e terá, é claro, seu retorno, né, de visibilidade para isso também, então, isso é esse bem claro, a gente vai, dentro da comissão técnica, já, a Arculio chegar, ele vai estar também se ajustando, junto com o provador físico, auxiliar, né, nós temos aí, esse é um treinador goleiro, que já é uma tradição nossa, já temos um treinador goleiro, mas não, aí, o massagista, o roqueiro, o que é isso, é tudo ficar lá para a empresa, é, do custo da empresa do, do Adriano Espadu, então, isso é bem claro, e o treinador, claro, como muitos já vinham dizendo, já vinham se conversando, não, nunca escondemos, tinha muitas conversas, com o Nourinho Kenevites, com outros, né, Carlos Nunes, Itamar, Ney César, a gente, não é nós, como o parceiro, que é ele que, né, que é responsável por isso, e claro, que houve parceria aí, com a concordância nossa, ele concordou, e claro, ele que acabou escolhendo, dando questão para nós de escolha, e claro, que ele acabou recaindo ao Nourinho Evaristo, treinador que já teve aqui em Paraná Bahia, teve grandes clubes, é um treinador já rodado no Paraná, conhece o futebol do Paraná, teve em Ponta Grossa, isso, o campeonato teve um treinador em Ponta Grossa, e, acho que a gente, procuramos fazer a menor escolha, treinador que tem conhecimento do futebol paranaense, talvez ele que tivesse um treinador de fora, e a gente teria dificuldade, e teve a dificuldade dos jogadores, mas, eu quero a diretoria nossa, que está aí trabalhando para buscar recursos, para dificuldades continuam, os problemas são os mesmos, mas que nós vamos estar enganjados com isso aí, com essa animação total, que eu não falo mais de diretoria, porque a diretoria, ela é pequena mesmo no papel, mas é um conflito do grupo de apoio, a gente vai ter aí mais gente que está apoiando, junto com o conselho, o professor Alcides aí também, sempre junto, o Claudio, então a gente vai ter esse grupo novo, nos apoiando para buscar recursos, não só para buscar recursos, também para futuramente, poder funcionar, vir aqui e assumir o CP, a gente fala aí que, a gente nasceu e tinha o CP, a gente vai morrer e ter o CP, então a gente tem que também buscar coisas novas, buscar pessoas novas que querem, que gostam do CP, o que eu sempre falo é que as pessoas não têm medo de falar, eu quero participar do CP, da diretoria, participar do férias do CP, e que a mulher fala, se você for participar, eu vou separar de você, não é dito, a gente sempre fala isso e é verdade, então pelo contrário, quer que você tenha, participa da igreja, é um clube, ele não é público, mas é responsabilidade, ou felizmente, ou infelizmente, é responsabilidade pública, acaba recaindo, sempre ao prefeito, que assume, acaba recaindo, também é responsabilidade, quer dizer, o apoio que nós temos, o tão prefeito, Rogério, ele nos tratava bastante, e também uma pessoa dele também, ele nos tratava bastante, como companheiro, como parceiro, e financeiramente, que acabou aí já, praticamente, nos arrumou um patrocínio, que cobre aí 20% já do CP, para nós darmos uma caminhada, e aí a gente vai estar aí com o Cacá, com o Lucas, e com o Márcio também, com os autos, com o Carlos Alberto, com o Zé Carlos, a gente vai estar aí na próxima semana, indo no Fato, indo lá, indo no lugar do ônibus, então isso nos ajudou bastante, e o senhor sabe como é que a gente fala com o CP. Então a gente está bem animado para isso, a gente está com a disposição, o Tomazinho, o nosso presidente, o nosso, o Cláudio, o nosso sempre, companheiro, tesoureiro, vice, o professor, o senhor, 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 nos ajudou em tudo, fique à disposição para vocês, e também aperta qualquer pergunta, por que não se quiser fazer, mas depois deixar alguém falar. Diretor de esporte. Diretor de esporte, ainda, A gente vai comentar como está esperando o Adriano e o próprio Silvio. A gente está conversando e vista a possibilidade do Silvio disponibilizar um diretor de esporte da própria estrutura dele, porque a gente não tem essa despesa. Também o outro poderá vir. Vamos dar uma guarda aí esperando o treinador se apresentar para ver o que é dele. Então, o filho da era, o Forquinho? Não, o Forquinho é um companheiro, um parceiro. Não existe fim de era. Existe um momento, acho que o momento é que ele realmente, não estamos em conversação com ele ainda, inclusive ele está descartado da possibilidade dele no futuro, porque a gente está conversando, não estava presente na cidade, até porque a gente definiu essa questão das parcerias, e dentro da parceria existe algumas exigências. E claro que se ele se enquadrar dentro das exigências, não está conversando, mas nesse momento ainda não, não temos definição sobre o diretor de esporte de palma. Temos esse Adriano, que é Adriano também, que é de Nova Esperança, que está dos profissões nosso também, para fazer parte. O que vale e vale se alentar também, que o Forquinho, a gente não pode esquecer, faz parte da história dessa empresa. Então, foi um pouco de nova data, acho que tudo que for possível para ele se enquadrar dentro do sistema, a gente ainda vai tentar fazer isso ali. Se enquadrar, tenta algumas mudanças. Nós também, enquanto presidente, enquanto diretores, estamos também se enquadrando dentro de algumas mudanças. E claro que o Forquinho faz parte da história, não se apaga a história, quem passou por aqui fez a história. E a gente sempre fala que não é história ruim, independente do que fez, o que fez fora é boa. E o Forquinho faz parte. O horário do jogo está mantido a tua hora, domingo à tarde? Domingo à tarde. Domingo à tarde. E o Palma Mourinho está vindo para o Palma Mourinho por questões familiares, por questões familiares, por questões familiares, para ficar perto da família dele e ficar lá com os familiares. Não tem um outro motivo, é questão pessoal mesmo, que fez com o Palma Mourinho e não viesse para o Palma Mourinho. Então, não foi nem descartado, não nos dispensou. E sim a questão familiar, a gente teve que vir para cá. Também, desexemple a transparência da conversação que nós estamos tendo com esses parceiros, com esse cuidado desse parceiro, porque é uma, né, de... Falamos usando o ACP, esse tipo de parceria, então é uma coisa nova, acho que é uma coisa antiga, que é nova. E estamos cuidando bem para que essa coisa seja bom para os dois lados, que seja bom para os parceiros, que seja bom para o clube, para o ACP, para a cidade. Agora, deixa bem claro que nós aqui, por ter apoio, vamos estar fazendo a nossa parte. Agora, não dá para você fazer futebol para 500 pessoas, 600 pessoas. E como, com que o torcedor realmente se engane também nesse momento, né, os empresários do Carnaval aí se enganem nesse momento, para nós termos um, né, um equipe competitiva aí, que é, sem dúvida, o maior divulgador do dono da cidade. É o ACP, na minha vida, é o maior embaixador que nós temos hoje. Quando é que o Rio deve se apresentar? A intenção nossa é apresentar aí, dia 5, de junho, toda a comissão técnica e toda, com alguns atletas já. E claro que o Rio vai estar, porque, na semana que vem, ele também vai poder, vai estar conversando mais, e ver essa questão do diretor de futebol, vai estar conversando sobre isso também. O Patro Salvador Márcio, você já está aqui dentro? Eu pedi para vocês, que você nos ajude aí, de calma, do Patro Salvador Márcio, que vocês passam, que esse ano era, precisa bastante, nós precisamos de voluntários, também precisamos de apoio, principalmente da imprensa, porque a imprensa nos ajude, quando nos colabora, nesse momento de dificuldade, eles sabem que, quando uma equipe cai para a 2ª Divisão, as dificuldades são imensas, e a gente tem que se redobrar, ele está redobrando, nós, estamos aqui, formulando os companheiros, estamos vindo, é um grupo de apoio muito forte, eles apoiam aqui para ajudar, só que o torcedor tem que fazer parte dele. Não adianta o cara vir aqui e falar que o ingresso de R$10,00 é caro, R$15,00 é caro, se for perto 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 de futebol, não adianta, isso é uma coisa que tem que ser claro. Nós estamos vendo as grandes equipes, as dificuldades estão passando e não importando, não adianta mais que fazer um time, para você montar um time, para você depois não conseguir, cobrir a despesa e não pagar. isso nós vamos querer deixar bem claro, o que nós assumimos, com certeza nós vamos trabalhar para que isso aconteça e que nenhuma peça sai daqui e passa o que nós estamos passando, passar o que nós estamos passando e a gente, quando estudar o que nós estamos, nós vamos trabalhar para isso, mas para isso, tem que ter receita. A despesa, como eu falei, o senhor Pedro sempre, ele não é a despesa do jeito nenhum. Espero que não é receita desse jeito. Eduardo, você está tendo parcerias com o Nova Esperança e com o Matriano, aí cada um vai colocar quatro jogadores, outro quatro, um vai pagar quatro, outro paga quatro e aí o resto da CP paga, de repente alguém atrasa e não apaga ele. Quem vai administrar a situação? O empresário, se ele colocar o jogador e pagar, de repente ele quer escalar o jogador dele como o titular. Como é que vai ser administrado? Isso aí vai ser pelo diretor de tempo? Pelo técnico ou os empresários que fomos ter o direito de fazer isso? Claudio, eu sei, na hora da minha vida, eu não me envolvi com a questão de câmbio, de escalar e já fui bem claro com o Leo ontem. Leo, sobre atleta, eu não vou falar, eu sei quem vai falar, ele vai cobrar de você. A gente vai cobrar dele, o Instituto do Futebol vai cobrar. Eu acho que quem tem que administrar, não é a minha opinião, não, quem tem que administrar isso é o tirador. Ele vai ter que colocar quem tem de opções, não é porque. Eu fui bem claro hoje com os empresários, não adianta trazer. Um jogador aqui, que não tem consenso na carga, e porque ele está pagando, o jogador vai ficar ineficável, um a mais, aí não tem que buscar o outro. Não, não é isso. Os atletas que vão limpo, os jogadores que vão limpo, ele está pequeno para aqueles, o Luiz sabe do que ele está falando aqui, esses atletas são de nível, tão quanto o outro, tão quanto aqueles que o treinador vai indicar também. Esse atleta vai ser o consentimento técnico? Com certeza, mas eu acredito que vai, eu não entendo muito como é a dinâmica disso, mas vai, deve passar por uma avaliação, inclusive do outro, do outro. É, de repente chegou aqui, não serve, opa, não serve. Não, nós não vamos ter aqui, eles outros, um encosto aqui para os jogadores, até porque eu acho que os empresários também não tem isso. É uma coisa que, como você fez a pergunta, é, é, você tem que, só que você tem que limitar, administrar, nós estamos vendo aí, por exemplo, o Paranaclube, ao longo dos seis, sete anos atrás, aí, do longo dos anos, é claro que teve dificuldade, porque lá os atletas tudo eram de, era tudo de empresário, eles não conseguiam administrar, mas nós vamos administrar, ele querendo, claro, com espalda, ele vai ter todo o espalda do nosso, para cortar isso, não serve, isso serve, sabe. Mesmo porque ele está fazendo uma parceria, mas não tendo pegando o grupo, entendeu? É o grupo, é nosso, é apenas uma parceria, não tendo ninguém, é uma administração, eu tinha a comissão técnica, não sei se faz, eu acho que a mesa, conversar, dialogar, esses parceiros estão vivos. Para você ter ideia, Cláudio, eu ia dizer para você, na mesma pergunta, nós vivemos em Curitiba, dos dez clubes que estavam lá, nove eram de empresário, em parceria com empresário, nove clubes, então, pode falar, só o ACP, não é? Não, acho que tem que ter, se não tiver parceria. O próprio Rolândia, não é? O próprio Rolândia, pode sentir muito os empresários, é que alguém quer mandar uma partida, é aí. Ah, mas eu acho que estamos num início muito bom, porque são dois parceiros aí, vem com o pé no chão, cada um tem o seu estilo, não querem vir mandar, se o ACP vai vir mandar, é mandar aqui o jogador. Pelo contrário, eu falo parceiro, eu sou parceiro mesmo, estou mandando o ACP, estou ajudando. A verdade é que eles estão nos ar, estou dando. E deixar bem claro que a administração do clube é nossa, do nosso grupo, toda a administração é nossa. A responsabilidade, inclusive, desse jogador, está aqui, nossa, é tudo nosso, vai achar que o parceiro vai chegar aqui, vai mandar, vai ter acesso a todas as despesas, esse é parceria, só para trazer o cara, é parceria, parceria, tem que ser tudo isolado. Nossa, a gente tem que ser aberto com ele, é aberto com o nosso. Ô, Livão, eu acho que, com isso, é de todos aqui, a exigência do torcedor do Atlético Parque da Havaí. Você estava falando de algumas pessoas que vêm, vêm somar, vêm alguns jogadores a custo zero. Não é meio arriscado esse jogador vir a custo zero, indicado por alguma pessoa, sem que seja solicitado pelo treinador, pela pessoa que vai ser indicada para treinar? Não, esse jogador, vamos passar pela avaliação, ele vai conhecer antes e vai passar pela avaliação, por exemplo. Nós temos aí uns 8, 10 atleta nós, que está treinando já há muito tempo possível, inclusive, nós temos cumprido até algumas despesas desses meninos, que o Lio vai, deve estar aí a semana que vem já, vendo os jogadores. Então, vai passar, sim, pelo clima do outro lado. E o Livaldo, aproveitando o gancho do Cláudio ali, em cima do que ele falou, esse grupo que vem para apoiar, que tem o Adriano à frente, que vai se incumbir, ele vai se incumbir de trazer os jogadores, ou ele vai estar fazendo também essa parceria para poder estar cumprindo os compromissos, juntamente com a comissão técnica, para não estar correndo esse risco que o Cláudio falou, de que, de repente, o treinador fica ali forçado a manter um jogador que não tem a qualidade para ser titulado, porque ele está sendo mantido ou pago por esse colaborador, investidor. Não, não tenho nenhuma preocupação com isso, até porque a situação que está acontecendo com esses parceiros, não acredito que vai ter esse tipo de problema, até porque o nível dos jogadores que vão vir, com certeza, é melhor do nível que aquele que nós vamos expor para eles. Eu não tenho preocupação com ele para eles. acho que o nível vai ser muito mais alto e vou ter certeza disso. Parivaldo, essa parceria passa em quitar essas dívidas que a CP tem hoje ou não? Não, deixa bem claro. A gente nem passa para as dívidas, nem exauna por dinheiro. Essa parceria, o clube continua existindo da mesma maneira, com os mesmos problemas, ninguém assume nada, não tem nada. Isso é uma missão de parceria, só nesse momento. as dívidas permanecem. Permanecem mesmo. Talvez você não vê jogador que tem ação da baliza contra o clube, que nós estamos pagando, vai estar jogando. E deixo bem claro que se é que ele entrou contra ação contra o clube, é porque ele é mental e sabeu. A gente tem que aceitar que não é justo, é porque nós não queremos ir iniciando. É porque nós não queremos ir iniciando. Não queremos deixar. Para o ano que vem, tem que estar administrando o iniciando. Nós sabemos o que foi ocasionado, e isso não foi uma má gestão, não foi um problema único. Foi questões anteriores, que ele vai ficar aqui falando de dinheiro, vai ficar falando três dias. E que esse dinheiro que realmente contou aí, que existe, que existe um buraco, é dívidas anteriores. Tanto na nossa diretoria quanto na diretoria do próprio Salomão, ficou 300 reais. Não tinha medida nenhuma. E não estaria com a nossa segunda divisão. Que é uma coisa nova, não há uma segunda divisão, não tem a dor. Você da imprensa sabe, que no setor de um mês faltou, não tinha dinheiro, nós fazemos de tudo. O senhor Pedro sabe, o senhor Cílio, o Glauco estava aí, o Mazin, nós fazemos de tudo para não deixar, companheiros assumindo compromisso, mas não conseguimos. Inclusive, eu agradeço, o senhor Cílio, receita de cuidados, nós temos aí, qualquer um sabe pegar elas para quem deve, nós estamos aí. Concluído o negócio, correu o risco de perder novamente receita. Com certeza. Por isso que a gente precisa nesse momento, dos conselheiros, do grupo de apoio, porque nós temos aí, estamos acompanhando tudo, não abandonando nada, acompanhando tudo, a questão jurídica, tudo o que temos, para você ter entendido, temos três, quatro vezes, eu, as vezes que pude, fui para a coletiva, as vezes que eu não pude, a gente dignou alguém, para ir daqui para lá. Pegamos advogados lá, pegamos parceiros lá, para participar das audiências, teve coletiva, para você ter ideia, em Porto Alegre, tudo, nós não mandamos lá, nós ficamos aí, dessas daí, dois, três, que acabamos indo, participando, o juiz determinou que a competência, não era em Curitiba, era para vir para Paraná, porque era coisa pequena, a gente tinha feito a propósito, o parlamento. Paranázinho, eu vejo a necessidade, de ampliar o conselho, há possibilidade disso? Nós colocamos na imprensa, então, de prova aí, que fizemos na reunião, mês passado, é a ampliação do conselho, é a adesão de conselheiros, com a reformulação do estatuto, que é uma coisa nova, e eu também conheci, inclusive, quero agradecer aqui, associações de advogados, a B, com a reformulação do estatuto, o conselho, ele se resumia, é pouca gente, muito pouca, 10, 12 pessoas, o que vai se criar, é o sócio, de repente, o sócio, que aí, aí entra naquilo, aí entra também, que aí, esse sócio, vai ser sócio, e ele futuramente, ele tem o direito da vossa, porque não é, você criar o conselho, vai ter o outro, então, você vai ter o outro, aí, ele vai criar, e vai dar, para quem, o Flamengo, ele tem 500, agora, se você colocar, sócio, torcedor, por exemplo, o Inter, maior do Brasil, com mais de 100 mil, de jogos, jogou para o Atlético, para a NCC, aqui, tem jogos, na Atlético, para a NCC, só tem mil ingressos, para vender, só que, só que, não tem direito da vossa, não tem direito da vossa, não tem direito da vossa, tudo é dependendo, sabe, esse novo estatuto, está sendo feito, reformulação do estatuto, para ter, para de setembro, não, 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 esse não é, aqui, é um problema dos advogados, que ela solta, solta, não, não, uma coisa, acho que, só para dizer o seguinte, que é muito fácil o cidadão às vezes está na arquibancada criticando às vezes até a imprensa criticando mas não conhece como é que é o funcionamento do sistema aqui embaixo qual é o custo que a federação nos impõe por exemplo, para que você tenha um jogo aqui, custo de bandeirinha, custo de árbitro que acaba passando com taxas e outros itens mais de 5 mil reais por jogo, e às vezes você tem a torcida que dá um volume de entrada inferior ao que você tem de gasto com a própria federação e aí alguém falou, mas será que se o time não é melhor você tem o público mas para que você tenha um time melhor você tem que ter dinheiro para contratar treinador, você tem que ter dinheiro para contratar jogador de mais qualidade como dizia o velho Itamar tem chute de 500 reais tem chute de Milano e tem chute de 5 mil então o que a gente precisa fazer eu acho é achar um meio termo em que você tenha uma equipe razoável que tenha bons resultados e que possa trazer ao torcedor porque o torcedor está cada vez mais inteligente ele quer um espetáculo ele quer um jogo melhor ele não quer ver o time perdendo 3, 4, 5 isso desanima o torcedor então para a gente criar essa fórmula ela não é muito fácil no futebol porque ela parece simples quem está de fora não, tem que contratar fulano, fulano, fulano e o torcedor vem mas para você chegar a contratar fulano você tem que ter dentro dos seus números uma receita adequada para aquilo então é muito complexo porque o mercado é muito difícil de se encontrar um jogador de qualidade por um preço justo então assim, encontrar essa fórmula de você equalizar a qualidade de um jogador que seja para aquele nível do campeonato que é a segunda divisão e ao mesmo tempo com esse time jogar com qualidade e atrair o torcedor então acho que o segredo de tudo está nessa equação que não é muito fácil acho que é um trabalho muito árduo até porque as despesas continuam a mesma com relação a essas despesas anteriores a gente, acho que o Nivaldo é um desses que não sei como é que ele consegue ainda resistir a essa pressão que é todo dia alguém cobrando todo dia alguém vindo atrás de um valor de vez em quando está lá me arruma um cheque aí para a gente bancar ali pagar um negócio aqui então é um negócio que aqui embaixo é um terrorismo muito grande e quem está lá fora dá a impressão até como é que faz? porque não acerta isso? porque não faz isso? e aí você perde a receita da televisão como aconteceu ano passado perdemos a receita das plagas a federação fez algumas promessas que não foram cumpridas primeiro que tinha uma vinha 100 mil daquelas placas depois não veio mais em cima da hora e depois você não tinha como correr atrás para buscar as placas para poder você cobrir esse custo que você tinha e que não entrou no benefício então às vezes o cara que está fora o torcedor ele não tem acesso a essas informações até porque ele não tem necessidade de ficar perto e correndo atrás disso então assim a conjugação de fatores negativos eu acho que levou o time em segunda divisão e acho também que é uma grande oportunidade para você reestruturar e subir novamente eu aposto muito assim às vezes de um grande problema de uma grande depressão você está aí tirar os resultados positivos não dá para a gente ficar se lamentando que cai eu acho que como se diz muito por aí enquanto alguns choram outros vendem lenços então acho que a gente tem que tirar dessa derrota que nós tivemos alguns pontos positivos eu acho que o ponto positivo é uma reestruturação trazer mais gente trazer mais companheiros que possa contribuir de forma efetiva porque é o que eu mais lhe disse a gente tem uns 38 acho que 36 e 38 conselheiros tem aqueles que são suplentes e aqueles que são eu espiá eu eu e eu